Taxi Tudo Cool Sempre apontando, gosto de brincar Hoje eu quero te pegar Entre no meu taxi, vem vou te levar Vem brincar, vem cantar Tudo acontece na mesma hora Falo, canto e choro só pra te convencer Eu conto histórias tão absurdas Vou te envolvendo sem você perceber Sempre apontando, gosto de brincar Hoje eu quero te pegar Entre no meu taxi, vem vou te levar Vem brincar, vem cantar É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido Táxi Tudo Cool Táxi Tudo Cool É bom te encontrar, poder brincar contigo É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar, poder brincar contigo É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar, poder brincar contigo É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar, poder brincar contigo É bom te encontrar, poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido Legenda por Sônia Ruberti